Não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Um dia eu fui caçar, caçar tamanduá Teve cara bom, foi tentar matar Dizer se bater, para sustentar Ele me fechou, me deu vontade Chora Não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Olha aí, não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Um dia eu fui caçar, caçar tamanduá Teve cara bom, fui tentar matar Pisei em cima do tamanduá Pisei em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Não bata o pé em cima do tamanduá Não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Já sabe o que é que dá Não bata o pé em cima do tamanduá Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Se ele te fechar, me dá vontade de chorar Se ele te fechar, me dá vontade de chorar